E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô de outra vez pra trazer um pouco de link só Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma, desculpe O jogo não tala essas coisas, decepcionou de novo a Fistos Games, velho, é impressionante, velho, é tristeza, mano É tristeza, é um joguinho... é um joguinho que poderia ser bom, cara, mas infelizmente continua a mesma coisa Os caras, teve modificações, não teve quase nada, velho, mudou, só que colocou esse modo evento aqui que você ganha grana E colocou aquelas opções de gráfico lá e mudou um pouco o melhoramento gráfico, mas a gente quer alguma coisa A gente quer Liga Brasileira, a gente quer Liga Alemã, a gente quer o quê? Coisas licenciadas, a gente quer o quê? Modo offline, já é modo offline, quer dizer, né, mano? A gente quer... é coisas assim, velho, muito bacana mesmo, top demais, mas infelizmente tá porra Eu tô de saco cheio, tô de saco cheio disso aqui Ô, Fistos Games, pelo amor de Deus Se eu vou poder continuar assim pra parar, mano, volta logo pro FTS lá Pelo menos vocês trazem um FTS atualizado aí, licenciado Tá de boa pra nós, vocês trazem um DLS, um FTS aí, ó Atualizado, já tá bom, cara, atualizou, acabou, velho Pode ser até aqueles mesgráficos, aquela mesmergine lá, pode ser, mano A gente só quer um FTS aí, velho, só isso, só isso que a gente pede A gente vai ser os jogadores de... os fãs da Fistos Games mais felizes do mundo Vamos lá, então Vamos jogar essa liga regional contra o time do Arsenal Meu time tá esse aí, tá o... o time do meu canal aqui Tá uma porcaria, assim, essa roupa minha é o que fiz mesmo Se alguém puder me ajudar depois a fazer um uniforme, porém, eu agradeço, mano Vamos lá, então, jogar contra o time do Arsenal, velho Conhecer o time do Arsenal aqui É bom que nesse modo... o modo evento aqui a gente acaba jogando, né É... acaba... é... Deixa eu aumentar um pouquinho o volume da torcida aqui A gente acaba, então, né, galera, é... Como... como... como eu posso dizer A gente acaba, então, é, jogando contra os times mais fortes, né Sai daquela linha lá do Dreaming, aquela motocarreira lá Que é... que é... fica meio chato, né Se você ficar jogando com aquele... com esse time lá Até chegar na Leilich, demora demais Meu time é esse aqui que vocês tão vendo, Luca Meu time é aquele time da Copa ainda que eu montei Cês lembram muito bem Vamos ver como é que tá... eu vou jogar aqui hoje pela primeira vez, mano Tô jogando aqui agora, pra ver como é que tá a jogabilidade Pra ver como é que tá a dificuldade Acho que a dificuldade deve tá a mesma, velho Não deve ter melhorado porcaria nenhuma Uma... que nem a Fistos Game Que nem muitos, é... é... outros aí reclamam, né Que o Dreaming tá uma porcaria, é muito fácil Olha o Messi Cabeçada, nossa, mano Tô dando um pouco de dificuldade pra ir em direção ao cara na marcação Tá vendo? Eu passo direto algumas vezes, mano Eu não sei se é porque eu perdi o jeito de jogar, eu não sei Mas não tá ficando tão... não tá igual... tava antigamente não, velho Então tá meio... olha... olha o Peter Chuck trabalhando Ah... então meio que sei lá, mano Algumas... algumas modificações dá pra você ver, mano Outras nem tantas, mano Porque treinar nova UI Ninguém sabe que porcaria seria nova UI, velho É... é muitas coisas assim que o... que a Fistos Games, velho Sei lá, mano, deixa a desejar por nós Ah... o Fistos... a... a EA Games também fez o FIFA Mobile dela Foi uma porcaria, mas até... até que eu tô achando o FIFA Mobile Um pouquinho melhor, é... por conta dos gráficos que mudou E a jogabilidade também que mudou O Dreaming só quer continuar a mesma coisa, mano Poderia ser até melhor vencer também, né A EA... olha que golaço Mas infelizmente fica essa merda aí, né Um querendo ser pior do que o outro Parece que é a fama, né A pior desenvolvedora querendo ser pior do que a outra, né A desenvolvedora não tá nem aí mais Não tá ligando, não E olha que o mundo... mundo mobile tá crescendo, né Com PUBG, com Free Fire Entre outros jogos aí que tão saindo muito bacana E o futebol sempre vai cair em decadência, mano Vai morrendo Parece que cada... cada mês que vai passando A... 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 Como é que eu posso dizer? Que golaço, mano, de trivela Como eu posso dizer, né O gênero de futebol vai morrendo mais e mais Ah... nos mobile, né E o mobile vai crescendo mais em arcade Vai crescendo mais em ação Em tiro, em FPS E no futebol vai morrendo Que trivela bonita Eu quero ver até o replay desse Jogou um... Meio que tá travando É... uma trivela sem curva, né Como é que vai entender uma porcaria dessa? No meio do meu celular aqui Tá indo bem bacana, né Olha o Messi fazendo um golzinho É 3x0, mano Contra o time do Arsena Não... tô jogando... já... já jogou contra o time bem forte Infelizmente Tá muito fácil ainda É só você pegar na manha aqui, velho Não tem jeito, não Não é porque eu tô com os melhores jogadores, não, mano É porque onda de que o jogo é muito... Tá muito... pebinha ainda, cara Mas é isso, né Feito dois games aí Mais uma vez Nos deixou a desejar aí, né Nenhum gamer de futebol Acho que o melhor druining mesmo Que saiu mesmo Foi o Classic E o 2016 Vocês lembram? Quando foi bem pra lançar o druining 2016, mano Aí todo mundo gostou Porque veio um novo druining, né Mudou Do 2015 pro 2016 Então o 2016 Vem mudando tudo Então Um dos melhores druining que veio aí Foi o 16, mano Então Depois do 16 aí Morreu O 17 foi morrendo mais ainda O 18 e agora o 19 Morreu mais ainda Os caras só melhorou Colorimento aqui Fez umas merdinhas aqui Fez umas merdinhas Porra, pelo amor Mas o jogo em si, mano Tá a mesma merda Infelizmente, velho Ah, tá... Eu tô de saco cheio E vida longa ao FTS Porque mesmo com os mods ainda É bom O povo ainda joga Tem no celular Olha, mano Olha a inteligência Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz Fazendo o quê? Eu sei que eu poderia estar fazendo aqui Os 10x0, né Porque eu tô mais aí conversando E comentando com vocês Mas vamos lá Bora lá Estou vendo que estão Tô pegando o aço Uma equipe profissional Uma equipe boa Não é equipe de terceira divisão De divisão acadêmica É uma equipe boa Profissional mesmo Que tem jogadores qualificados E que infelizmente, mano Olha que merda Que... Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz Fazendo o quê, rapaz Pra reclamar não Você fez ruim meio Mas tá aí, ó Excepcional O jogo Bonitinho Coloridinho Mas infelizmente Te deixou a desejar Em muitas e outras coisas Tá aí O nosso time venceu Por 5x0 Venceu o time profissional Olha o caminhão Tá passando aqui O caminhão do lixo Sempre nessas horas Tem que estragar, mano Mas tá vendo aí Como é que foi O homem do jogo Foi o Messi Muito excepcional 5x0 O nosso time Canal FTS Gameplay Já estamos em quarto colocado Vamos pregar O bom tempireiro E é isso aí, galera Muito excepcional Aqui essa parte Esse negócio de evento E essa opção aqui, ó De melhorar os gráficos, mano Foi umas coisas que Ficou bem bacana Que ficou show Mas aí Em Em outras aí, mano Isso aí Decepção Da Fistos Games Pra nós O Dreaming Soccer 2019 Ai, velho É isso aí, galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Falou, tchau e fui Fiquem todos com Deus E aí Fiquem todos com Deus